Meu amor, eu não vou negar Que você me fascina e encanta Com seu jeitinho de menina Com seu modo de olhar Meu amor, eu não vou negar Que você me fascina e encanta Com seu jeitinho de menina Com seu modo de olhar Depois que meu coração Te encontrou na multidão Hoje eu não vou ficar Sozinho pelo salão Posso ser o seu pior E você a minha colombina Ser um jeitinho da Arábia Sendo você minha odalisca Um pirata apaixonado Querendo todo o seu amor Nessa noite de luar Linda sereia sobra-me Um pirata apaixonado Querendo todo o seu amor Nessa noite de luar Linda sereia sobra-me E aí 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 Meu amor, eu não vou negar Que você me fascina e encanta Com seu jeitinho de menina Com seu jeitinho de menina Com seu jeitinho de menina Com seu modo de olhar Meu amor, eu não vou negar Que você me fascina e encanta Com seu jeitinho de menina Com seu modo de olhar Depois que meu coração Te encontrou na multidão Com seu jeitinho de menina 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 o seu amor, nessa noite de luar, linda sereia só pra mim, um pirata apaixonado, querendo todo o seu amor, nessa noite de luar, linda sereia só pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.